Nós já estamos de volta e hoje é o dia internacional de luta contra o uso e o tráfico de drogas. Segundo a Organização das Nações Unidas, a ONU, cerca de 250 milhões de pessoas no mundo usam algum tipo de droga. Uma pesquisa feita pela USP com parentes de dependentes químicos mostra dados que chamam bastante atenção. Eu separei alguns para vocês. Olha só, 61% dos familiares que buscam tratamento para a codependência são mulheres, ou seja, esposas, mães, tias e também filhas de algum dependente químico. Pode virar a tela para a gente agora? As drogas mais consumidas com mais frequência por essas pessoas que procuram ajuda, às vezes mais de uma droga pela mesma pessoa, a maconha ainda é a campeã com 67%, logo depois vem a cocaína com 65%, o álcool, que muita gente se esquece que realmente é uma droga muito pesada e que prejudica muito a saúde, aparece em terceiro lugar com 47% e por fim o crack, que está tendo um avanço cada vez maior no Brasil com 38%. A gente sabe que o impacto não é só na vida do dependente químico, a família sofre bastante. Dados da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, apontam que por trás de cada pessoa que usa drogas, outros quatro familiares em média sofrem com os reflexos disso. Por isso, nós recebemos aqui uma convidada muito especial no nosso SBT Interior, a dona Aldalberta Martins, ela é voluntária do programa Amor Exigente. Dona Aldalberta, seja muito bem-vinda ao nosso jornal. Muito obrigada. Eu começo perguntando para a senhora o seguinte, a gente observou muito bem que as mulheres ainda são as primeiras a procurarem ajuda quando tem algum dependente químico na família, né? Quando elas chegam num grupo de apoio, como que elas chegam? Qual o estado emocional delas? Muito fragilizadas, se sentindo culpadas, ocupando alguém e geralmente quando elas chegam, no mínimo já faz três anos que o seu ente querido já está usando algum tipo de substância, infelizmente. A senhora fala de três anos, ou seja, são três anos de sofrimento, de angústia, até então que a pessoa resolve buscar ajuda. É importante buscar mais cedo, né? Com toda certeza. E às vezes a família nem percebe nesses três anos. Muitas vezes eu acho que devido ao momento histórico, econômico, social que nós estamos vivendo, a família trabalhando muito, né? E trabalhando exatamente para dar o sustento, né? Dar algo melhor para os seus filhos. Muitas vezes a gente se esquece de olhar que aquele ente querido já está tendo um comportamento inadequado em casa, na escola. A escola é um termômetro. Isso que eu ia perguntar para a senhora. Como quem está em casa deve analisar? Quais são os sinais que mostram que a dependência química pode estar dentro da família? São várias, viu, Marcelo? Eu digo que o problema está tão sério, porque normalmente a criança, e eu já falo de criança hoje, não é somente o adolescente ou já o adulto, né? A criança se afasta, ela já tem um novo grupo, onde ela se identifica mais. Ela já não está mais pertencendo aos momentos festivos daquela casa, daquela família. Aí tem um sinal de que algo está errado. Com toda certeza. E o que nós pensamos? É a idade, é a adolescência, isso é normal, ele muda com toda certeza, ele vai mudar. E a gente percebe que, infelizmente, com o uso de alguma substância, isso é, vai crescendo. Até chegar a dependência. O problema, ele vai crescendo, crescendo, e muitas vezes nós vamos fechando os olhos, esperando uma volta daquele ente querido, até a dependência se instalar. E a partir do momento que, infelizmente, quando as famílias procuram o grupo, um grupo de autoajuda, que não precisa ser especificamente o amor exigente, né? A gente percebe que a dependência já está instalada e a gente precisava chegar antes. Infelizmente, ainda por preconceito. A droga ainda é um tabu muito grande dentro das casas, né? Muito grande. Quando você falou do álcool, é uma verdade. Beber não tem importância. Olha a nossa cultura. Os vexames que são dados por causa do álcool, não tem problema. Tem muitas pessoas que associam o álcool com outras drogas, né? Com toda certeza. Aliás, é a porta de entrada. Dona Adalberta, me fala mais uma coisa. O trabalho do amor exigente, para quem não conhece, pessoal, é um trabalho de grupos de auto e mútuo ajuda. O programa está presente no país todo, além da Argentina e também no Uruguai. São mais de 11 mil voluntários que trabalham aqui no país, trazendo informações para quem está em casa sofrendo com algum tipo de problema. Quem não conhece o trabalho ainda, como que funciona o programa de amor exigente? O amor exigente, ele está instalado aqui na Avenida Prestes Maia, é a nossa sede. Nós atendemos diariamente e as reuniões acontecem todas as terças-feiras, das 20 às 22 horas. E também, para quem não sabe, quem está com algum problema de criança e adolescente, já vítima dessa doença, porque é uma doença. Nós temos um trabalho no bairro Água Branca 1, na Avenida Silvio Russo, 263. Lá tem uma equipe multiprofissional, psiquiatra, psicólogo, enfermeiro, que estão trabalhando com esses adolescentes, com essas crianças. E o amor exigente dá atendimento às famílias. E é legal ressaltar, pessoal, que o trabalho é totalmente gratuito. Quem está em casa pode buscar ajuda. E a dona Adalberta falou do exemplo de Aracatuba, mas o programa está presente não só em Aracatuba, como em outras cidades, dezenas cidades do interior de São Paulo e em outros estados brasileiros. Tem muita gente que acompanha a gente pela internet, ao vivo, pelo site do SBT Interior. Também pode estar com o problema instalado aí na sua casa. Então, procure o grupo mais próximo aí de você. Só para terminar o nosso bate-papo, dona Adalberta, essa questão aí da droga é um assunto que ainda tem muita discussão, muita gente tentando aí descriminalizar a droga, que é um perigo muito grande, né? Muito, muito grande. Eu fico muito preocupada, Marcela, porque eu até concordo que deixe de ser crime porque é doença. E a doença precisa de tratamento. Mas quando a gente ouve falar em liberação, o problema é mais sério, muito mais sério. Então, é muito importante que todos busquem conhecimento. Porque a partir do momento que você conhece, você estuda, você lê, você participa de grupos de mútua e ajuda mesmo. Assiste a palestras, inclusive toda segunda-feira, na Rede Vida, nós temos o programa do Amor Exigente, das 12h30 até mais ou menos 13h30, mas um programa muito bom. Tem muita informação também, né? Muita informação. Tá certo, dona Adalberta. Agradeço demais a participação da senhora. Para quem está aí em casa, ficou interessado, quer conhecer de perto o trabalho do Amor Exigente, que é totalmente gratuito, ou então quer buscar o grupo mais próximo, acesse amorexigente.org.br, amorexigente.org.br, lá você consegue ter acesso às reuniões mais próximas de você. E não guarde esse problema para você não, viu? Busque ajuda, que realmente sempre há uma saída, não é mesmo? Com toda certeza. Então tá certo. Até a próxima. Muito obrigado pela participação da senhora. Eu é que agradeço.